Assuntos jurídicos, doutora Sâmia Sá de Galote Bonavides, do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional, doutor Bruno Sérgio Galati, do Ouvidor-Geral do Ministério Público, doutor Carlos Aldir Loss, o Procurador-Chefe Substituto da República no Paraná, Combinador Executivo da Rede de Controle da Gestão Pública no Paraná e Delegado da Associação Nacional dos Procuradores da República, Alessandro José Fernandes de Oliveira, o Procurador-Geral do Estado, Júlio Zem, o Chefe Substituto da Controladoria Geral da União do Paraná, César Carvalho, o Coordenador de Militâncias do PTS, Jorge Ventura, representando seu líder, Rubens Buena. Agradecemos ainda demais integrantes do Ministério Público do Paraná, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, das entidades da sociedade civil organizada e a presença de todos vocês, senhoras e senhores.